Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a LDO, que o governo já está planejando para mandar lá para o Congresso. E, cara, é uma tragédia. Eles estão querendo furar o teto de gastos em 172 bilhões de reais. Olha que absurdo isso. Vamos tentar entender esse negócio aqui. Porque isso torna o governo refém do arcabouço fiscal, que é uma merda, e que se o Congresso não aprovar do jeito que está lá, o governo quebra. Ele não vai ter como cumprir isso daqui. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Casa de Swing, Curva de Laffer Linear do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa daqui ainda não é o texto final da LDO. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é isso? Como é que funciona o orçamento no Brasil de acordo com a Constituição, de acordo com as leis aí, né? Bom, no primeiro semestre, o governo elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é tipo um esboço do orçamento. Ah, eu vou gastar tanto com educação, vou gastar tanto com saúde, vou gastar tanto com isso, com aquilo, com aquilo outro. Então, ele faz esse esboço do orçamento e isso é aprovado pelo Congresso. Aí, depois de aprovado pelo Congresso no primeiro semestre, o governo, então, detalha esse orçamento ao longo do segundo semestre e apresenta, no final do ano, o orçamento da União, o orçamento para 2024. Então, esse LDO aqui é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que eles estão preparando agora. Então, agora vai o esboço no primeiro semestre, aí depois o Congresso aprova, aí o governo elabora, detalha esse esboço e faz o orçamento em si. O orçamento é que é a palavra final no final das coisas. Então, o LDO pode ser mudado depois, não tem tanto problema assim, não. Mas, de qualquer forma, você já vê o tamanho do problema, né? E, bem, e aí, quando chegar no final do ano, é aprovado o orçamento e só com a aprovação desse orçamento que o governo pode gastar dinheiro no ano seguinte. Se não tiver o orçamento aprovado, o governo só pode gastar um dozeavos do orçamento anterior, um negócio assim, tem uma regra lá, que ele só pode gastar aquilo que seria o mínimo necessário para se manter vivo até aprovarem o orçamento. E, uma vez aprovado o orçamento, o governo só pode gastar dentro daquele orçamento. Enfim, esse rascunho inicial deu um rombo de 172 bilhões de reais acima do teto de gastos. Porque, lembra, o teto de gastos ainda está valendo, tá? O Lula negociou com o Congresso e passaram uma licença no teto de gastos para este ano de 2023 com o compromisso do governo fazer um arcabouço fiscal que seria aprovado antes da LDO. Então, o arcabouço tem que ser votado e aprovado antes da aprovação da LDO. Ou seja, se a LDO tem que ser aprovada no primeiro semestre, até o final de junho, então o arcabouço tem que ser aprovado antes disso, né? Como é que eles vão fazer? Quanto tempo que vai levar? Não dá para saber. E daí, olha a dor de cabeça que o governo está. Porque, para o ano que vem, ele já está, por enquanto, está valendo o teto de gastos. E se o arcabouço não for aprovado, se o pessoal bater o pé e não aprovar aquela coisa horrorosa que o Haddad apresentou, que não limita em nada, que não detém nada, não impede nada, ou seja, garante praticamente inflação, garante desperdício de dinheiro, se o Congresso não aprovar essa porcaria, olha o que vai ficar. Vai continuar o teto de gastos. Vai chegar esse orçamento de R$ 172 bilhões? Isso aqui é crime de responsabilidade. Pela lei do teto de gastos, isso é crime de responsabilidade. Então, o Congresso, ano passado, fez uma licença para o ano, para o Lula, para esse ano só, mas ano que vem, não. Então, se chegar isso daqui, meu amigo, babau, já é crime de responsabilidade do Lula isso daqui, né? Aliás, nem pode, né? Eles vão ter que contingenciar tudo quanto é despesa. Vai ser uma coisa linda de ver. Vai ser lindo de ver realmente o governo tendo que se enquadrar dentro do orçamento, como o Bolsonaro teve em 2019. É verdade que em 2020, com a pandemia, o Bolsonaro teve a licença para ultrapassar o teto de gastos, mas isso diminuiu nos anos seguintes e a ideia é que acabe em algum momento. O teto de gastos ainda é a melhor solução. É a solução perfeita? Não, não é a solução perfeita. Mas agora virá dizendo que não, ai não, porque teve a pandemia e aí acabou estourando o teto de gastos no governo Bolsonaro, então agora tem que acabar com o teto de gastos, não funcionou e coisa e tal. Eu não acho, não. Eu acho que tem que manter o teto de gastos. Eu torço para o arca-bolso fiscal não passar no Congresso. Acho pouco provável. É aquilo que eu expliquei para vocês. Os deputados querem gastar dinheiro também. Se tiver que cortar 172 bilhões de reais do orçamento, os deputados também, as emendas dos deputados também, vai tudo para o saco. Nada passa. Aí, ou seja, eles vão querer dar um jeito também de aprovar alguma coisa. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Enfim, o Ministério do Planejamento enviou para o Congresso a LDO, mas ainda é, como eu falei, a LDO ainda é o rascunho da coisa. Vamos ver como é que isso fica no final das contas e principalmente se passar pelo... Se o arca-bolso fiscal vai passar ou não. O que eles estão dizendo aqui, sem arca-bolso fiscal vai ter pouco espaço para despesas livres e pode paralisar políticas públicas, né? Ou seja, estão ameaçando, estão falando para os deputados, se não aprovar o arca-bolso, aquela coisa horrorosa que praticamente isenta o governo de qualquer responsabilidade, que praticamente garante a inflação comendo solto aqui no Brasil, se vocês não aprovarem isso, o Bolsa Família vai ter que parar e a gente vai dizer que foi por causa de vocês que o Bolsa Família parou. Não, não é. Por quê? Porque o Lula podia cortar custos, podia privatizar a Petrobras, podia privatizar o Banco do Brasil, podia cortar uma parte dos ministérios dele. O problema fundamental aqui é que o Lula não quer diminuir o tamanho do Estado. O Lula quer Estado grande, quer muita gente mamando nas tetas do Estado, quer cada vez mais gasto. Então é isso. O Lula é incompatível com responsabilidade fiscal. Não tem como dar certo, né? E o arca-bolso, no final das contas, vai ser uma licença para o Lula torrar dinheiro à vontade, quebrar o país à vontade. Já está o Henrique Meirelles aqui, o idiota, que foi um dos babacas, que eu tenho certeza levou muita gente a votar nesse otário ao invés de votar no Bolsonaro, falando aqui que, ah, não, o arca-bolso prevê que a despesa vai crescer acima da inflação todos os anos. Portanto, parece difícil que o governo consiga produzir superávites e atingir a meta prevista. Olha só o que ele está dizendo aqui. Lembra que o arca-bolso basicamente volta ao esquema anterior, que é do superávit. Basta o governo arrecadar bastante para ele poder gastar bastante. E esse arca-bolso também garante que o gasto vai crescer ano a ano. Como é que você garante que a arrecadação vai crescer ano a ano? É bem mais complicado. Por exemplo, pela meta primária do governo esse ano, ele já fala que vai estar contando com repatriação de ativos, taxação de fundos de pensão. É, você que é aposentado por empresas públicas aí vai ter que pagar mais caro. Isso sem contar aquele monte de coisa. Taxação na SHEN, taxação de site de aposta, e não sei o que lá, e não sei o que mais o que. Porque ele está contando com um monte de coisa. Mas tem um monte dessas receitas aqui que são de uma vez só. Que são repatriação de ativos. Quando você traz os ativos para o Brasil de volta, acabou. É uma vez só que você traz. Não vai ficar trazendo o tempo todo. O Haddad está pensando também em fazer mais um refis. Isso é uma coisa positiva. Mas o refis também, você resolve o problema agora. Mas e aí? E a partir daí? Como é que você vai ter mais renda com o refis? O refis, para quem não sabe, é refinanciamento de dívidas. Os empresários que estão com parcelas de impostos atrasados, eles podem aderir ao refis, e aí eles podem pagar esses atrasados em suaves prestações ao longo de muitos anos. E coisa e tal. E qual que é a vantagem para o governo? Que esses empresários não estão pagando mesmo. Eles estão quebrados, não estão pagando. Com esse refis, eles pelo menos vão receber uma partezinha ali. Essa partezinha que entra já enche o bolo do governo da arrecadação ali. E mesmo que os empresários parem de pagar o refis ao longo do tempo, tipicamente isso acontece, no momento que você assina o refis, você assina um negócio chamado confissão de dívida. Então fica muito mais fácil para o governo depois te executar na justiça. Ou seja, entrar na justiça contra você, penhorar algum bem que você tenha. Então, no final das contas, é uma armadilha você fazer esse refis, porque você assina essa confissão de dívida. E, tipicamente, o governo nem vai contra as pessoas que efetivamente não pagaram imposto. Ele prefere ir contra as pessoas que tentaram refinanciar e não conseguiram pagar o refinanciamento, porque é mais fácil para ele processar essas pessoas. Enfim, então, no final das contas, esse tipo de coisa o Haddad pode conseguir esse ano, mas não vai conseguir ano que vem. Como é que ele vai conseguir essa meta de ficar aumentando a receita? Ou seja, está na cara o que está acontecendo aqui. O que o Haddad, o que o governo do PT quer, é justamente o modelo do governo gastando dinheiro, a vontade de imprimir o dinheiro para compensar sem nenhuma restrição, sem nenhuma lógica. Eles querem voltar o modelo da Dilma. Querem voltar aquilo que deu errado, que quebrou o Brasil, que levou a gente a ficar anos ali em compasso de espera. Numa época que o mundo estava bem, a gente no Brasil, com a economia toda quebrada por conta da Dilma. É isso que o Dilma quer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.